O que virou a chave na cabeça do Guarçado de falar assim, bom, eu vou adquirir, eu vou dar meus pulos, eu vou comprar essa parada. Conte-nos, fiquem curioso. Foi o resultado que eu vi ali, nas suas lives. Eu falei, poxa, além de ser bem didático, eu vejo o resultado, e eu imaginava o resultado através das aulas que você passou. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma coisa didática, com resultado, e eu não preciso ficar me matando mais igual o filho. Cheguei muito perto e acabou ficando longe depois, porque tive lesão, na abertura faltavam uns três dedos, quatro, foi faltar dois palmos depois, ficar parado anos. E hoje, hoje é o que eu vejo o resultado do Jair Miller. Então, cara, às vezes parece mentira, né? Você fala assim, pô, o cara tá fazendo um curso ali, mas ele pode tá puxando pro lado dele, já tem abertura mesmo. As outras pessoas podem ser aluno dele, ele tá enganando. Não, mas eu confiei, porque eu vi aquilo ali, eu sempre postava o cara não abrindo, abrindo, chegando perto, os vídeos, até do próprio cara que tem a minha idade mais ou menos aí, esqueci o nome dele. Bom Fim? Bom Fim. Bom Fim. É, eu também vou pra 45 agora, né? Então eu vi resultado nele, pô, eu também sou muito duro, eu falei, caramba, eu consigo. E eu tenho isso na minha mente que eu consigo. Nossa, que maravilha. Eu vou dando umas pausas didáticas aqui, eu acho que é pro mestre Gilberto, meu padrinho que acabou de se achegar aí. Bom, as provas do evento foi crucial pra virar sua chave em estar no método zero, né? Quando eu fui demonstrando com muita integridade aqueles alunos que eram travados e não foi fácil, né? Você sabe que não é fácil, não é um conto de mágica, não é nada disso, né? Mas é totalmente possível. Uma metodologia seguindo um cronograma. Agora você sabe o que é uma receita, o que é um cronograma, né? Por estar... Daqui a pouco você conta que módulo você está. Por estar em algum dos módulos do método zero, etc e tal. E hoje, né? Você tem autenticidade pra falar. Quais efeitos o método zero já te ajudou? Em pouco tempo que você está no método zero, acredito eu que não bateu dois meses ainda, acredito eu, você vai me dizer, não bateu dois meses ainda, já tem algum tipo de resultado ou é muito cedo pra dizer? Bom, Mestre, você pegar a primeira foto que eu estava começando, tem uma distância de um palmo já, ou até mais. E eu sei que eu tenho um problema do nervo ciático, que eu te falei, né? Mas pelo que eu vi, cara, eu vou conseguir chegar lá no resultado, não sei quanto tempo, não estou preocupado mais com o tempo. Já estou preocupado, não preocupado, querendo o resultado sempre, porque eu tenho visto o resultado caminhando. Um mês e 21 dias hoje, eu já vi um resultado grande, até minha esposa viu, falou assim, Marcelo, você está começando a melhorar muito, hein? Aí eu falei assim, é, mas a minha intenção é que pode melhorar mais, e eu vou conseguir. Vai, com certeza vai, com certeza, é uma maratona, né? Sem pressa, o importante é cumprir todo o percurso. Tchau, tchau.